Olá, muito bom dia! Começando mais um Ronda da Cidade. Hoje, quinta-feira, chegamos ao meio do mês, é dia 15 de setembro. E ó, o tablet tá aqui na minha mão e eu quero a sua participação comigo pelo 996224547. Mande aí sua mensagem e nos ajude a preparar o Ronda pra você, pra te manter sempre bem informado. Mande aí a sugestão, a sua opinião, a sua sugestão de pauta aqui pro nosso Ronda da Cidade. E eu quero começar mostrando a cidade, tem imagens aí? Cidade bonita de Linhares, que completou recentemente aí 222 anos. Você tá vendo ali o pessoal que vai pro sul do estado, saindo da ponte. Só que infelizmente, nessa bela cidade, logo próximo ali, aconteceu uma coisa lamentável, um crime, né? Um trabalhador acabou ficando sem o seu veículo. Tem a foto do veículo aí? Da moto que foi furtada? A gente vai trazer esse detalhe na íntegra pra você, mas já tá aí o número da pessoa que acabou perdendo, né? Esse veículo que usa pra trabalho, né? Pra transporte, tá? O número e o nome da pessoa. Essa moto foi furtada ali no bairro Aviso. Realmente, isso aconteceu à luz do dia, às 9 horas da manhã. Eu vou trazer na íntegra, daqui a pouquinho, esse caso completo, tá? Você vai ver no programa de hoje também, que o suspeito de ter cometido um homicídio lá em Aracruz, em Barra do Riacho, foi preso aqui em Linhares, pela PRF, né? Ele tentou fugir de ônibus, mas a polícia montou o cerco aí e conseguiu prender esse bandido. Hoje você vai ver também que, infelizmente, a nossa região aqui, ela é marcada por casos de abuso sexual, por estupros também. E a Luana foi conversar com autoridades aqui pra trazer esse destaque pra vocês aqui também. E vai ver também no programa de hoje que a polícia prendeu lá no bairro de Paranã um homem que é suspeito de ter cometido homicídio no último dia 10, lá em Bebedouro. Tudo isso e muito mais, tem as notícias de São Mateus também com Jota Barbosa. Isso você vê agora no Ronda da Cidade. Pois é assim que começamos. No Rádio e na TV, a notícia chega até você. Começando agora o nosso Ronda da Cidade pra trazer aqui os destaques policiais que aconteceram. Foi bem movimentado realmente na região. Tivemos dois homens presos lá no bairro de Paranã e um deles é suspeito de ter cometido o homicídio que aconteceu no último dia 10, no sábado, lá em Bebedouro, cometido a luz do dia. Vamos conferir agora esse e outros destaques no tiro policial. A polícia recebeu denúncia de que em Oareal, na Avenida Tomé de Souza, no bairro Interlagos, havia droga escondida. Chegando ao local, eles encontraram um tablete de maconha e uma balança de precisão. Durante a ação, um carro passou próximo ao local e levantou suspeita aos policiais militares, que decidiram o acompanhar. No bairro Araçá, o veículo recebeu então ordem de parada. Durante a abordagem, foi encontrado um revólver calibre .32 com seis munições. Os ocupantes do carro foram encaminhados junto com a arma à Delegacia Regional de Linhares. Durante um patrulhamento no bairro Juparanã, a Força Tática da Polícia Militar avistou dois indivíduos que tiveram um comportamento suspeito ao verem os policiais. Júlio César Augusto, de 19 anos, conhecido como Máscara, era foragido do sistema prisional. Já com Leomar Arcanjo dos Santos, de 28 anos, que foi outro abordado, nada foi encontrado. Porém, ao ser questionado pela polícia sobre o nervosismo na hora da abordagem, o suspeito confessou que estava guardando a arma de Júlio César em sua residência no distrito de Bebedouro. A polícia foi ao local e encontrou uma arma calibre .32. No local ainda, o suspeito apontou uma outra residência, onde a polícia encontrou outras armas, duas espingardas, uma calibre .12 e outra calibre .32. Os dois homens e as armas foram entregues à delegacia de Linhares. Ao ser interrogado, Júlio César confessou que utilizou o revólver calibre .32 para assassinar Alex Rosa dos Santos, crime que aconteceu em Bebedouro no último sábado, dia 10. Após investigações, a Polícia Civil de Aracruz obteve a informação de que um autor de um homicídio estava saindo da cidade de ônibus. A Polícia Rodoviária Federal então fez o cerco e conseguiu identificar o veículo no quilômetro 152 da BR-101 em Linhares. Os policiais encontraram o suspeito dentro do ônibus. O homem alegou que matou a vítima após uma discussão banal. O assassinato foi cometido utilizando um pedaço de bloco e aconteceu no dia 13 de outubro de 2021, em Barra do Iacho, no município de Aracruz. Tá, e realmente a polícia tendo bastante trabalho aqui na nossa região, inclusive um suspeito de homicídio saindo de Aracruz para a nossa cidade, mas a polícia conseguiu interceptar ele mesmo dentro do ônibus e conseguiu prendê-lo. E tivemos também esse preso aí por suspeito de homicídio, tirando também essas armas de circulação. Falando aí da criminalidade, uma moto foi roubada lá em frente ao SESI em Linhares. Vocês estão vendo aí as imagens passando aí, o suspeito está ali próximo ao caminhão. Ele estava com o que parecia um cobertor nos braços. Ele coloca o cobertor em cima do caminhão, tenta disfarçar por um tempo. Isso aconteceu, como você pode ver, às 9 da manhã. Isso aí, a luz do dia. O cliente deixou a moto ali, o capacete também está nessa moto. Ele tenta disfarçar por um bom tempo ali para ver se a pessoa não aparece. Agora você vendo a chegada dele no momento, né? Chegando como quem não quer nada, com um cobertor ali no braço, parece cobertor ou uma rede. Isso em frente ao SESI, isso foi flagrado aí pelas câmeras de monitoramento. Ele chega próximo àquele caminhonete ali, vai deixar o cobertor e logo depois ele vai em direção à moto do cliente que está lá dentro. Ele pega a moto, pelo visto, acho que a moto estava com a chave na ignição, porque ele liga a moto em uma facilidade incrível. Como se a moto realmente fosse dele. Vai manobrando para trás, ele quase cai no momento que ele sobe na moto ali para poder tirá-la, né? Tentando não chamar a atenção, mas ele liga ela facilmente. Creio que a chave, eu acho, estava na ignição. E ele sai como se a moto fosse realmente o pertence dele, deixando um homem ali, um trabalhador, né? Sem o seu veículo de transporte. E agora, essa pessoa que teve o seu veículo furtado, pede ajuda da população. Se alguém tiver alguma informação, ou que ligue para a polícia, ou que ligue então para o número dele que ele divulgou. A moto vermelha que foi furtada ali no bairro Aviso. O número dele aparece para você aí na tela. É o Arthur Cezana, né? Que mandou essa foto para a redação. Então a gente espera realmente que essa moto seja recuperada. A gente fica triste. Tantas pessoas trabalhando para conseguir alguma coisa na vida. Simplesmente foi uma pessoa e toma. Bom, mudando de assunto agora, o Urbano Dávila foi convocado para assumir a cadeira de vereador em Linhares. Confira agora esse destaque. A partir da próxima segunda-feira, dia 19, a Câmara Municipal de Linhares terá o novo vereador. É o Urbano Dávila, do PTB, que passa a assumir a vaga de Valdeir de Freitas, do mesmo partido, que teve o mandato cassado na sessão ordinária da última segunda-feira, porque Valdeir descumpriu a legislação, faltando mais de um terço das sessões da Câmara. O Urbano já foi convocado para se apresentar à Casa de Leis e a sessão solene de posse do novo parlamentar está marcada para a próxima segunda-feira. Tá aí, teremos o novo vereador aqui em Linhares. Gostaria de registrar aqui a participação do Alexandro, lá de Soretama, parabenizando as forças policiais pelo trabalho. Um abraço para você, Alexandro. Concordo com você em relação ao trabalho da polícia, muito bem realizado aqui na nossa região. E quem quiser mandar mensagem para a gente participar, o número está aí na tela, 996224547. Tá bom? A gente vai para o rápido intervalo. Na volta eu trago o destaque com a Luana sobre os crimes de abuso sexuais que vêm acontecendo aqui na nossa região. Continue com a gente. Voltamos com o Ronda na Cidade, agora 11 horas e 28 minutos. Vamos ver como é que está o trânsito aí, para a galera que está se deslocando aqui pela BR. Bem movimentado aí, mas graças a Deus bem tranquilo. Mandar aqui um abraço para a galera do Segredo, nosso amigo Alan, capitão do time. Um abraço também para a vó dele, a vó Isaura. Um grande abraço aí para vocês. O Edinho Pimental também mandando mensagem aqui, ele que participa da Guarda Municipal falando que eles estão atuando fortemente junto com a polícia aqui. E eu recebi uma mensagem aqui também de uma moradora da Linha Verde reclamando que no sábado eles colocam um gelo baiano ali na Linha Verde para poder que os carros não entrem, né? Mas aí os moradores que querem sair por ali com o carro fica difícil. Então eles querem uma solução da Prefeitura. A gente vai entrar em contato com eles para trazer essa resposta para você, tá bom minha amiga? Continuando agora o nosso Ronda da Cidade. A gente vai falar agora sobre abusos sexuais de menores. E isso vem acontecendo bastante. Uma notícia que a gente não gosta de dar aqui no Ronda da Cidade. Mas a gente tem que realmente orientar pais e familiares para que diminua esse tipo de risco de crime hediondo realmente que acontece. É horripilante saber que isso ainda acontece na nossa sociedade. Confira agora na reportagem da Luana Santos. As ocorrências de assédio sexual e estupro continuam assombrando alguns municípios da região norte. A Polícia Civil tem trabalhado arduamente para punir os criminosos. Então nosso trabalho aqui é com agilidade encaminhando as vítimas para os procedimentos psicológicos, assistenciais e também para uma possível representação de prisão. A gente tem tentado realizar um trabalho eficaz, com máxima urgência para que essas pessoas possam ser punidas pelos crimes bárbicos que ela tem feito com as crianças. Em um desses casos envolvendo uma criança de 9 anos, a própria revelou a uma pessoa próxima a ela o que havia acontecido. É possível perceber que hoje as crianças estão tendo mais coragem de revelar episódios desconfortáveis que tenham acontecido com elas. O que tem ajudado bastante no processo de investigação. Eu acredito que a própria informação que a imprensa passa, com a agilidade que a polícia tem dado para esses casos, a criança ao ver as reportagens, elas se sentem mais seguras de que realmente vão ser acolhidas, serem ouvidas e acreditadas nesses fatos. As famílias e pessoas próximas também precisam estar atentos a essas crianças, porque na maioria das vezes elas apresentam sinais que deixam claro que algo de errado está acontecendo. Sim, a prevenção é o melhor caminho. Hoje a gente tem muitas ocorrências, muitos boletins feitos, mas isso não significa que tenha aumentado os casos. Mas sim as famílias estão tendo mais consciência da importância de relatar esses ocorridos para que sejam tomadas devidas providências. Uma pessoa vítima de violência sexual carrega traumas que no futuro podem desencadear gatilhos que a impeçam de seguir a vida normalmente. Tanto que o Ministério da Saúde reconhece esse tipo de violência é uma questão de saúde pública. Por isso, após o ocorrido, é necessário que seja feito um trabalho junto com assistente social e psicólogos para ajudar a minimizar essa dor. Nós, como assistente social, acolhemos essa criança, ouvimos, não entramos em detalhes sobre o caso em si. Simplesmente acolhemos ela e fazemos os encaminhamentos que são necessários. Nós encaminhamos ao CREAS, encaminhamos para atendimento psicológico. E o CREAS que vai fazer esse acompanhamento dessa criança para minimizar os danos. Dependendo da situação de um crime como esse, pode levar de 15 a 20 anos de prisão. Por isso, é importante denunciar para que as medidas cabíveis sejam adotadas e os criminosos punidos. A gente precisa informar a população, primeiro, as crianças, que nós vamos te ouvir, nós vamos acreditar na sua fala e vamos acolher que os pais fiquem atentos a essas crianças. Porque geralmente essas crianças não estão mentindo, elas estão falando a verdade e elas precisam ser acreditadas, porque nós somos adultos que precisamos ter voz e dar voz para essas crianças. Bom, realmente temos que dar voz a essas crianças. E eu vou te falar, muitos familiares acabam não percebendo essa mudança de comportamento, né, criança? Porque quando ela sofre abuso, realmente ela muda o comportamento dela. Tá bom? Muita gente mandando mensagem, confirmar aqui. Pode colocar o áudio dele aqui? Meu amigo Genival mandou um áudio, vamos ver se vocês escutam aí. Bom dia, Will. Bom dia, meu amigo. Aqui é o Genival Dudu Farias. Rapaz, um ótimo trabalho da polícia, ele é ter botado a mão nesse tal negão na jornal, né? Que é um homem perigoso, né, rapaz? A polícia está de parabéns. A polícia de Linhares aqui é a melhor polícia para mim do Espírito Santo. Valeu, meu querido, um abraço. Deixar então esse abraço registrado para o Genival. Você viu, realmente a polícia vem fazendo um bom trabalho aqui na região. Tivemos uma outra mensagem aqui, que uma amiga mandou, a Snádia. Ela queria que tivesse um pouco mais ainda de blitz e mais fiscalização da polícia, principalmente de moto, voltasse as rondas de moto ao que ela quer, tá bom? É agora a matéria da cozinha? Ah, chegou a hora de... Ah, é a hora do intervalo já? A produção já está me chamando, eu acho que eu passei do horário. A gente vai para o rápido intervalo, no retorno eu trago as notícias de São Mateus. Continue com a gente. Voltamos com o Ronda da Cidade, mas antes de chamar São Mateus, está na hora da gente falar das ofertas do Chaves, né? Para você que gosta de fazer um churrasco, hoje é a quinta da carne. Temos ofertas? Já está na tela para você aí, ó. A picanha em isca, saindo a R$34,99. Picanha bovina, saindo a R$44,99. Alcatra bovina, R$35,99. Tem mais? Tem sim, ó. Asa de franco saindo a R$12,99 o quilo. A coxinha da asa, também a R$12,99 o quilo. E o meio da asa, bom para espetar, hein? Saindo a R$17,99. Tem também a cartela de ovos a R$14,99, o repolho saindo a R$1,49 o quilo. E a cova e flor saindo a R$1,99 a unidade, ó. Muitas ofertas para você lá no Chaves, que fica aqui no bairro Canivete. E agora sim, nós vamos até São Mateus para falar com o Jota Barbosa, que traz os destaques por lá. Bem-vindo, Jota Barbosa! Olá, Will, amigos e linhares. Aquele abraço todo especial, trazendo informações aqui de São Mateus. Olha essa informação aqui. Um colaborador nosso, aqui da nossa Rede Sim, professor da UFIS, o Fábio Partelli, testou positivo para malária. Ele que estava na África. Confere aí. Pesquisador e professor da Universidade Federal do Espírito Santo de São Mateus, Fábio Partelli testou positivo para malária e está internado em hospital particular do município. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. Em agosto, ele voltou de uma viagem a trabalho na África. Pesquisadores da UFIS visitaram a Estação Experimental do Instituto Nacional de Café da Angola. A UFIS informou que a doença possivelmente foi contraída em continente africano. A universidade não informou o estado de saúde do professor. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que está monitorando o caso, mas não deu muitos detalhes. Um outro assunto aqui também de São Mateus, a greve dos servidores da Prefeitura de São Mateus, ela foi encerrada. Isso a justiça deu como ilegal e os servidores voltaram às atividades em seus postos de trabalho. Confere. Há 14 dias, os servidores públicos de São Mateus estão com as atividades paralisadas. Nas mais diversas reuniões com o Executivo, não houve acordo entre as partes. Os mais de 20 mil alunos da rede municipal estão sem aulas desde o dia 1º de setembro, quando os servidores entraram em greve. Não houve avanço nas negociações e, na tarde desta terça-feira, o Tribunal de Justiça julgou ilegal a greve, determinando o retorno imediato das atividades, sob pena de multa diária de R$ 70 mil. Então, servidores, voltando aos trabalhos nesta manhã de quinta-feira. Essas são as informações aqui de São Mateus. Muito obrigado a você e a gente volta amanhã. Até lá. Muito obrigado, Jota Barbosa. E hoje, realmente, o pessoal está se manifestando hoje no WhatsApp, tá? Uma moradora mandou pra gente aqui que pessoas colocaram fogo em pastos lá no assentamento de Moaitá, prejudicando bastante também os produtores. O pessoal que tem fazenda de cacau por lá está passando por aperto. Mandar um abraço aqui também pra família da Cida, lá do Araçá. No domingo, eles têm um jogo da terceira divisão contra o Botafogo. É o Diego Santana marcando presença aqui. Grande abraço pra vocês. E agora, mudando de assunto, você sabia que caiu também o preço do gás de cozinha? Pois é, uma boa notícia pra gente. Vamos conferir agora com o repórter Kessianeto. Imagina gastar cerca de R$ 1.300 por mês com gás. Essa é a realidade do Luciano, que é proprietário de uma padaria localizada na capital. Ele destaca que uma botija dura somente três dias. Três dias, mais ou menos. De três, no máximo, quatro dias que chega uma botija. Entendeu? Que eu gasto aqui na minha produção diariamente. De dez a doze botijas por mês eu gasto. Dependendo da produção, chega até doze botijas no mês. O empresário diz que para tentar driblar todo esse custo, aperta de um lado e outro para manter o seu comércio funcionando. A gente vai se virando, né? Vai apertando um pouco de um lado, um pouco do outro. Entendeu? Às vezes, sacrifica alguma coisa para manter o comércio funcionando, né? Porque está difícil hoje em dia. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira a redução no valor da botija de gás para as distribuidoras. De R$ 4,23 para R$ 4,3 o quilo. Isso representa uma queda de 4,72%. Com a redução, a botija de gás de 13 quilos, por exemplo, passa a custar R$ 52,34 para as distribuidoras. Refletindo uma queda média de R$ 2,60. Luciano recebeu a notícia da redução de forma positiva. Eu creio que não vai chegar agora, exatamente, agora para a gente sentir, exatamente, já se abaixa para a gente direto. Mas eu creio que daqui a uns 30 dias pode ser que baixe, sim. Vamos esperar, né? Estamos ansiosos, né? O presidente do Sindicato das Revendas de Gás do Espírito Santo, Sinregas, fala que o valor do item varia de acordo com a localização que é comercializado. Bom, o preço atual hoje, ele vai variar da localização e da marca. Nós temos aqui hoje, nesse depósito de gás, retirando R$ 110,00, na entrega R$ 115,00. No início do mês, o Sinregas havia anunciado um aumento nas botijas, que poderia ser encontrada por até R$ 130,00. Ele explica que a alta foi pensada em função do reajuste salarial. Esse aumento que houve foi um aumento de R$ 5,00 por botija, que ele acontece todo ano no mês de setembro, que é o reajuste salarial dos funcionários que atuam nas companhias e nas revendas de gás de LP. Reajuste esse merecedor, né? Todos os funcionários têm direito a ter um aumento salarial. Com isso, se repassa para o consumidor, tá? O ano que vem, a mesma coisa, tá? Nós vamos ter um reajuste no mês de setembro. Reajuste esse, volto a dizer, por conta de aumento salarial. Não tem nada a ver com Petrobras. Alterado pela última vez, no mês de abril, o gás que era vendido a R$ 4,48,00 passou a ser comercializado a R$ 4,23,00 o quilo. Mas mesmo com a redução anunciada nesta segunda, o valor não chegará de imediato ao consumidor. Nós temos aí o estoque de botijas, né? Que foram compradas sem um desconto. Logo assim que terminar essas botijas, nós vamos adquirir as botijas com desconto e já repassar. O reflexo disso vai ser, com certeza, quinta-feira. A distribuição e a revenda respondem pela segunda maior parcela do custo ao consumidor. Já o ICMS representa cerca de 11,84%. Os impostos federais sobre o botijão de gás estão zerados até o final deste ano. Kleber acredita que até dezembro pode haver uma nova redução. A cotação do barril de petróleo caiu, a demanda não está fluindo tanto como se espera. Então nós podemos ter aí mais uma redução no gás já de peito de cozinha até no final do ano. Infelizmente é sempre assim. Na hora de subir, sobe na hora. Na hora de baixar o valor, sempre o estoque está lotado. Agora a gente vai para um rápido intervalo e eu volto com mais informações. Voltamos com o Roda da Cidade, deixar registrado. Chegou muitas mensagens aqui cobrando uma solução para o campo do São Paulo Aposto lá, que está com vários refletores, com defeitos, apagados. E está tendo um torneio que acontece todo final de semana, que está sendo prejudicado por essa falta de iluminação. Então está aqui a cobrança deixada à prefeitura, para que olhe com mais carinho ali para a comunidade do Barro Interlagos, que está utilizando esse campo aí, infelizmente, com essa falta de refletores. Bom, continuando o nosso Ronda da Cidade, foram apresentados os resultados da economia do turismo capixaba, referentes ao segundo trimestre do ano. Confira agora com a repórter Juliana Morgado. Os dados do segundo trimestre do Boletim da Economia do Turismo do Espírito Santo, divulgados nesta quarta pelo Instituto Jones dos Santos Neves, apontam que o Estado se destaca acima da média nacional. Segundo o diretor de integração do Instituto, a publicação busca mensurar e monitorar indicadores ligados ao turismo capixaba. O Boletim da Economia do Turismo comprova que a economia capixaba vem apresentando um crescimento acima da média nacional. De fato, o turismo capixaba pocou no segundo trimestre de 2022 e apresentou o quarto melhor desempenho em volume de atividade turística, gerando emprego e renda para a população capixaba. O diretor falou ainda sobre as atividades que se destacaram. Desde a atividade de alojamentos, transporte, alimentação, então todos os setores que compõem as atividades características do turismo apresentaram um desempenho acima da média nacional aqui no território capixaba. Na oportunidade, também foi apresentado o resultado da pesquisa Identificação do Perfil do Turista e Excursionista, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Turismo, com informações relativas à temporada de inverno no Espírito Santo. Ali a gente observou algumas demandas em regiões de interior, de melhoria de mobilidade, especialmente de transporte por táxi, por carro de aplicativo, mas a gente também constata a avaliação muito positiva de serviços ofertados no turismo. A pesquisa realizada pela Secretaria de Estado do Turismo, juntamente com o Instituto Jones dos Santos Neves, aponta que o perfil do turista que visita o Espírito Santo é na faixa de 20 a 40 anos. E entre os fatores decisivos para escolher o estado como destino estão os eventos e as belezas naturais. Principalmente atrás dos atrativos naturais, das praias, os mineiros vêm para as praias, em Guarapari principalmente, onde eles são a maioria, inclusive, dos turistas investigados, e também procuram as montanhas, procuram um friozinho na região das montanhas, nas Três Santas, e a gente dá destaque a três municípios, Conceição da Barra, Domingos Martins e Santa Maria de Getibá, que no período da pesquisa tiveram eventos que foram capazes de gerar esse fluxo turístico. O diretor de integração destacou ainda as regiões com o maior saldo positivo de empregos formais do Espírito Santo. A gente identificou um destaque para a região dos Pontões, que é polarizado pelo município de Colatina, e também na região metropolitana da Grande Vitória, com destaque para municípios como Vila Velha, que tem um atrativo turístico na região do litoral. Vitória é um atrativo com as atividades de eventos. Está aí mais o destaque econômico aqui da nossa região. Bom, o nosso Ronda da Cidade vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência, a sua confiança no nosso jornalismo, e também a participação no WhatsApp, que hoje foi em peso. Eu volto amanhã com mais informações, tá bom? Fique com Deus. Até amanhã. Rede Sim TV. Essa é a Terra.